Olá Hunter, seja bem-vindo a mais um Casta do Nerd, eu sou o Lucas, bom galera, trazendo de volta aqui o Hunter Responde, o quadro do Pergunta e Resposta, só que novo formato, um novo jeito de fazer, beleza? Bom galera, vou trazer uns comentários, bom, ficou muitos vídeos cheio de comentários, teve vídeo de headset que teve um monte, a gente postou lá milhões de comentários, foi 77 comentários parece, teve esses anúncios da Ubisoft aí, teve GTA que travou, então muita gente comentou e eu agradeço a todo mundo que comentou aí, deixou seus comentários, tirou um tempo para estar deixando aí uma mensagem, obrigado a todo mundo, então é isso gente, vamos nessa! Vital Mendes, o único vídeo que mostra sobre ele, obrigado aí mano, ajudou muito, espero que seu canal cresça, Vital Mendes, muito obrigado cara por ter comentado, por ter gostado do vídeo e é isso aí, vou estar trazendo mais vídeos de unboxing, e eu já estou planejando qual vai ser o próximo unboxing, eu vou trazer aqui para o canal, beleza? Eu estou planejando trazer muito, muito mesmo, sério, Fabio Mendonça, aí irmão, posta o que você acha do fone? Cara, o fone é excelente, muito bom, posso ficar horas com ele aqui no ouvido, que ele não machuca o ouvido, tanto para fazer live, fazer os vídeos aqui, gravar, editar, tudo, jogar, tá em excelente estado, eu estou muito satisfeito com ele, é muito bom, e para gameplay assim cara, muito bom, tanto assim para se escutar a passos, muito bom mesmo, assim, pelo fato dele ser grande, ele não machuca a orelha nem nada, cabeça, e não é pesado, eu mexo a cabeça assim, não machuca nem nada não, muito bom. Robson Martins, como é que ele está agora hein mano, deu algum problema? Não, não deu nenhum problema, está em excelente estado. Ana Bárbara? Top demais, voa! Cláudio FF, alguém comprou e se arrependeu aí? Não, não me arrependo, e não vi ninguém se arrependo desse fone. Beleza? Mais uma pergunta, esse FF aí é Free Fire ou Final Fantasy? Eu estou sentindo uma treta! Emerson Marques, massa! Elas BNK, o que faz um Hunter em 2020? Bom, eu jogo, eu durmo, eu assisto TV, muitas coisas, posso fazer tá? É isso aí, Mark Bantuber, show, show mesmo! Cadê Cristina? Foi a Andréia ou a Tamires que saiu lá no fundinho, na porta? Foi a Tamires, tá? Mas minha mãe, se ela quiser aparecer, ela poderia aparecer também no canal, né mãe? Sim? É, Rosilda Juliana de Minha, participação especial, é, é, aquela gata que você participou do vídeo aí, e ela teve filhotes também, já teve, acho que, muitos filhotes, até minha mãe tá trazendo filhotes aqui também, hein? Não sei o que eu vou fazer com tantos gatos, doze gatos, meu Deus, que pena! Nossa, minha mãe adora gatos, né mãe? Oh, nossa, eu fico noidinha com ele já! Rosilda Juliana de Lima, hashtag fica em casa, assistindo Casta do Nerd. É isso aí, fica em casa, e assim, Casta do Nerd. Bom, gente, é isso, essas foram as perguntas, deixa mais comentários aí, para eu estar trazendo mais vídeos como esse, beleza? É isso, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí, seja bem-vindo à comunidade de um Hunter, e é isso, gente, que a força esteja com vocês, tchau! Se inscreva no canal, ative as notificações, tchau, tchau! E aí